Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da IOSP Maxion, referentes ao terceiro trimestre de 2023, começando aqui primeiro pela base anual, vamos comparar 3T22 com o 3T23, depois faremos a base trimestral, comparando o 2T23 com o 3T23, depois dos 9 meses, alguns indicadores e custos, vamos lá. A margem bruta no 3T22 estava em 7,8%, passou para 9,8%, um ganho aqui de 2 pontos percentuais. Margem operacional estava em 5,7%, passou para 5,4%, uma perda aqui de 0,3% e a margem ebítida de 8,4% para 8,5%. Um leve ganho aqui de 0,1% e a margem líquida de 1,6% para menos 0,1%, uma queda aqui de 1,7% já que fechou com prejuízo. Já a receita líquida passou de 4,318,000 para 3,672,000, uma queda de 15% ou 646,000 aqui a menos. O lucro bruto de 338,9% para 362,1%, um avanço aqui de 6,9% e o lucro operacional de 245,4% para 197,9%, uma queda de 19% ou 47,5% a menos. Ebítida, 362,7% para 3,313,000, uma queda de 13,6% e o lucro aqui, ou prejuízo, saímos de um lucro de 69,3% para um prejuízo de 4,7%, 74,000 a menos aqui. Bom, observando aqui pela base anual, os números não estão bons. Tivemos aqui queda de receita, tivemos queda no lucro operacional, queda no ebítida e prejuízo. Vamos ver na base trimestral agora, 2T23 contra 3T23. Margem bruta de 11,1% para 9,8%, uma queda de 1,3 pontos percentuais. Margem operacional de 6,4% para 5,4%, uma queda de 1 ponto percentual. Margem ebítida de 9,56% para 8,53%, uma queda de 1 ponto percentual. E a margem líquida de 1,56% para menos 0,13, que era aqui de 1,7 pontos percentuais. Receita líquida caiu 3,4% de 3,800,000 para 3,600,000, 128,000 a menos. Lucro bruto, 424,7 para 362,000, menos 62,000 aqui, ou 14,7% a menos. Lucro operacional de 245,6 para 198,000 aqui, arredondando, menos 47,000 ou menos 19%. Ebítida de 363,4 para 313,3, menos 50,000 ou menos 13,8%. E já o lucro saiu de 59,3 para menos 4,7%, prejuízo aqui, ok? 64,000 aqui de variação negativa. Pela base trimestral aqui também, os números não foram bons. Tivemos queda de receita, tivemos queda de tudo aqui, né? Mas acentuando aqui em destaque, queda de receita, queda no lucro operacional, queda no ebítida, e saímos do lucro para o prejuízo ali, ok? Vamos ver os 9 meses agora então, que parece também não estar muito bons, mas vamos entender. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube e para os algoritmos recomendarem o vídeo para outras pessoas que também estão buscando conhecimento. Obrigado, vamos continuar. Margem bruta passou de 11,6% para 9,8%. Uma queda aqui de 1,7 pontos percentuais. Estamos agora vendo aqui base dos 9 meses, ok? 9 meses 2022 contra 9 meses 2023. Margem operacional passou de 8,4 para 5,3, que era de 3 pontos percentuais. A margem ebítida de 11%, 11,3 para 8,4. Uma queda de 2,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 3,2% para 0,33, menos 2,95 pontos percentuais. Receita líquida caiu 10% aqui, de 12,787.000 para 11,471.000, uma queda de 1,300.000. Já o lucro bruto passou de 1,484.000 para 1,128.000, queda de 24%. Lucro operacional de 1,000.000 para 609.000, uma queda de 43%. Ebítida 1,445.000 para 963.000, queda de 33%. E o lucro saiu de 420.000 para 38.000.000, queda de 90%. Vamos entender lá nos custos por que nós tivemos essas variações tão grandes, sendo que a receita aqui caiu apenas 10% e o lucro caiu 90%. Nós vamos entender essa proporção aí. Mas, independente aí do entendimento, os resultados aqui, só observando, não estão bons, observando já por estes números, mas vamos entender por que. Bom, vamos ver aqui então a receita líquida. Últimos 12 meses ficou em 15,631.000. O prejuízo aqui, últimos 12 meses, está em 102.000, 103.000. Arredondando, margem líquida 0,7% negativa. Prejuízo por ação, 3T23, ficou em 3 centavos. Últimos 9 meses aqui, janeiro até setembro, ficou em 0,25 centavos por ação de lucro. E últimos 12 meses, estamos com prejuízo de 0,67 centavos por ação. Valor da ação, R$12,04, utilizado para os cálculos aqui. PL 12 meses está negativo, menos 17,98. PVP aqui está em 0,48, ou seja, a ação está descontada. Tem uma boa notícia, está com desconto aqui, apesar de não estar aqui no negativo. Está com queda aqui em todos os números, porém ainda está com lucro aqui nos 9 meses, porque nos 12 meses está com prejuízo. Isso aí pode explicar por que a ação está descontada. PVP aqui 0,48, quando o PVP está abaixo de 1, é porque a ação está com desconto. O valor patrimonial por ação está em R$24,94, ou seja, estamos pagando R$12,04 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$24,94, um desconto de 51,7%. Capital social a realizar aqui não teve variação do 2T23 para o 3T23. O número de ações aqui permaneceu o mesmo também. Valor de mercado R$1.850.000, dividendo nos últimos 12 meses 2,5%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre, R$118.000, arredondando R$119.000. E a empresa possui aqui um lucro acumulado de R$41.900.000. Já a alavancagem aqui relativamente alta ficou em R$2.85.000. Importante ficar de olho na alavancagem, porque ela afeta aí, obviamente, o resultado financeiro líquido, né? Despesas, receitas financeiras. Bom, felizmente aí com a queda da Selic agora, isso pode contribuir bem positivamente para a empresa, né? Vamos ver agora então aqui os custos, despesas e resultado financeiro líquido para entender aí por que que nós saímos aqui de menos 15% na receita para menos 92% aqui no lucro consolidado. Vamos lá. A receita líquida caiu 15% e os custos caíram 16%, excelente porque compensou aqui, né? A queda de receita com a queda nos custos, tivemos uma sobra aqui de R$23.000,00, um saldo positivo. Porém, as despesas operacionais aqui, elas aumentaram aqui, despesas ou receitas operacionais, vendas gerais administrativas, aumentaram aqui R$67.000,00 ou 65%, passaram de R$103.000,00 para R$171,00 aqui, R$170,00,00, arredondando R$171,00 e equivalência patrimonial aqui, teve uma leve redução também, não impacta tanto, porém foi uma redução. Com isso tivemos aqui o lucro operacional de R$245.000,00 no 3T22 e R$197.000,00 aqui no 3T23, ok? Menos 19% ou R$47.000,00 aqui a menos. Com o resultado financeiro líquido, que teve uma variação positiva aqui, R$18.000,00 a mais para a empresa, R$19,00 arredondando, tivemos o lucro aqui antes dos impostos, R$107.000,00 em 3T22 e R$78.000,00 em 3T23. Uma queda de R$28.000,00 aqui, ou 26,7%. Adicionando os impostos aqui, imposto de renda e contribuição social que foram maiores no 3T23, nós tivemos aqui R$18.000,00 no 3T22 e R$72.000,00 em 3T23,00, ou seja, R$54.000,00 aqui, a menos variação negativa. Com isso, tivemos aqui o lucro consolidado no 3T22 de R$89.000,00 e no 3T23,00, R$6.000,00,00. Aqui, atribuído a acionista às empresas controladoras, R$69.000,00 no 3T22 e menos R$4.000,00,00 no 3T23. Vamos ver agora, então, aqui na base trimestral, a variação também. A receita aqui caiu 3,4%, de R$3.800,00 para R$3.600,00. ou R$129.000,00 aqui, a menos para a empresa aqui na receita. Os custos caíram um pouquinho aqui, de R$3.376,00,00 para R$3.310,00,00. Um ganho aqui de R$66.000,00 para a empresa, excelente, menos 2% aqui nos custos. Com isso, tivemos aqui um lucro bruto de R$424,00,00 no 2T23 e R$362,00,00 no 3T23. Uma queda de R$62,00,00 ou 14,7% a menos. Já as despesas ou receitas operacionais caíram aqui de R$182,00,00 para R$170,00,00 ou 6,4% de queda, que R$11,00,00 a mais para a empresa, para os bolsos da empresa. Equivalência patrimonial teve um leve ganho aqui de R$3,00,00. E o lucro operacional ficou em R$245,00,00 no 2T23 e R$197,00,00 no 3T23,00. Uma redução aqui de 19,4%. Resultado financeiro líquido, teve uma variação aqui melhor para a empresa, né? De R$122,00 menos R$122,00 para menos R$118,00. A empresa ganhou aqui R$3,478,00, R$2,8,00 por cento aqui de redução, excelente. Todo ganho é muito importante e o lucro aqui antes dos impostos ficou em R$123,00 no 2T23 e R$78,00 no 3T23,00. Ou seja, R$44,00 a menos aqui, ou 35,9%. Adicionando impostos aqui, 2T23 menos R$41,00 e 3T23 menos R$72,00. Fechamos aqui com o lucro 2T23 consolidado R$82,00 contra R$6,004,00 aqui no 3T23 e já atribuíram aqui a sócios da empresa controladora R$59,00 2T23 contra menos R$4,00784,00 aqui no 3T23. Então isso explica aí essas variações todas, apesar de a receita não ter caído tanto em comparação com a proporção da queda nos lucros. Então é importante entender tudo isso e sempre ficar de olho também aí no resultado no lucro operacional. Muito importante observar isso, ok? Bom, vamos ver um pouco o histórico do valor da ação ao longo do ano. Ela começou o ano aqui valendo R$11,48,00, com base na última cotação R$11,95,00, equivale a um ganho aqui de R$0,47,00 por ação ou 4,1%. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$13,20,00, com base na última cotação R$11,95,00, equivale a uma perda de R$1,25,00 ou 9,5% a menos. Vamos ver aqui um pouco os gráficos também, sempre importante ver os gráficos. Ela começou o ano aqui, janeiro, 2 de janeiro, valendo os R$11,48,00. Ficou um bom tempo aqui na lateral. E aqui a partir do mês 4, as ações passaram a subir já na expectativa da queda da Selic. As ações subiram aqui até o mês de agosto e passaram a corrigir. Vamos ver como é que estavam os números ali nessa época do ano aqui no 2T, do 1T23 para o 2T23. A receita aqui caiu 4,9%, porém a empresa deu lucro. Saiu de um prejuízo aqui do 4T22 e do 1T23, saiu de dois prejuízos ali para um lucro. Isso pode ter animado aí o mercado. E agora houve aqui a queda de receita e voltou a ter prejuízo. Então isso aí acaba trazendo aí um movimento negativo para as ações, que elas não surfaram aí. O Ibovespa subiu bastante em novembro, porém a IOSP Maxion parece não ter acompanhado aí o ânimo do mercado. Vamos pôr aqui na tela, final de outubro, começo de novembro, o Vespa subiu aqui dos 113 mil pontos para os 127 aqui. Porém não animou aí as ações da IOSP Maxion, não surfaram essa alta. Observando um pouco mais além aqui, em 2020, antes da pandemia, elas estavam valendo ali R$24,00, né? Estavam bem caras. Vamos ver como estavam os números da empresa aqui em 2020 para ver se justifica, né? Por que elas estavam ali valendo tanto. Vamos direto aqui para os anos, fica mais simples. Em 2020, 2019 ela teve recorde de receita aqui muito bom, R$10,00, com lucro aqui de R$337,00, porém com a pandemia aí, né? Infelizmente já trouxe alguns problemas. A receita caiu aqui. Vamos ver por semestres agora, porque a gente consegue ver ali a transição, né? 2S19 aqui, houve queda de receita, mas vamos então ver pelo trimestre para saber exatamente quando é que a receita começou a cair lá em 2019, ó. Aqui no 1T19 estava em 2.4, passou para 2.6 e aqui no 3T19 começou a desacelerar a receita. Caiu aqui 4.7, apesar de o lucro ter subido, porém o mercado não gosta de queda de receita, né? E aqui no 4T19 a receita caiu mais um pouco, o lucro também caiu e a margem caiu. Então isso tudo se reflete nos gráficos aqui, ó, 2019 já acompanhando no final. Porém, é interessante que no final de 2019 teve o rally ali, muitas ações passaram a subir ali, independente de resultado. Foi um movimento muito interessante que aconteceu no segundo semestre de 2019, antes da pandemia. E com a pandemia ela afundou aqui bastante, né? Então aí já observando agora no período da pandemia com momentos mais desafiadores, vamos ver agora por semestres. Então já que estamos ali, está numa certa estabilidade. Aqui no 1S20 a receita ficou em 3.3 com prejuízo aqui, 343 mil de prejuízo. 2S20 a receita aumentou e ela esteve aqui ainda com prejuízo, reduziu o prejuízo bastante aqui, 343 mil para 148 mil aqui de prejuízo, margem aqui menos 2.8 contra menos 10. E já aqui no 1S21 a receita subiu e ela deu lucro, 2S21 também a receita subiu e a receita foi subindo aqui até o 2S22. Apesar de ter dado prejuízo aqui, vamos ver no gráfico então como é que se comportou lá aqui até o 2S22. Realmente havia subido bastante aqui e passou a corrigir, né? Então é importante ficar de olho, obviamente, aqui em 2021 ela também subiu bastante aqui, ó. Muitas ações subiram bastante até 2021. Observando os resultados aqui que nós tivemos já pela planilha aqui 2S21, ela continuou subindo ali. Teve algumas correções aqui após o meio do ano, porém ela voltou a subir aqui com os resultados do 3T21. Então vamos lá de novo para o 3T21 para entender através dos números o que estava acontecendo aqui, ó. 3T21 houve ganho de receita, né? Apesar aqui da queda no lucro, porém quando a receita aumenta o mercado realmente fica mais otimista, né? Porém é sempre importante observar a questão dos lucros, né? Fazer essa correlação aí de essa gangorra aí, né? Aumenta lucro, cai receita ou aumenta a receita, cai lucro. É muito importante ficar atento a isso. E ela passou a corrigir aqui, né? Depois daquele trimestre 3T21 ela passou a corrigir. Por que que ela corrigiu? Houve queda aqui no lucro. A margem passou para 2,5 apesar de a receita ter avançado aqui, né? E já em 2022 aí já observado, ela voltou a subir aí também, né? Então agora estamos aí obviamente observando os resultados para entender, né? Qual que é o potencial da ação. Porém, infelizmente aí com base nos números observados, não está muito bom. Então vamos ficar na torcida para melhorar. A ação está aí em correção, já mencionado que ela não acompanhou a alta do Ibovespa em novembro. Então vamos torcer para que os números melhorem, para que aquela da Selic beneficie a empresa e ela volte a trazer ótimos resultados, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a IOSP Maxion. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!